Música Penitele, halo, identificação da cidadão IDA, o inicial NM, nebe halo, cobrança ilegal da cidadão CIRA. Comandante Penitele, município dele, superintendente Seif Henrique da Costa, informa, caso não aconteça a semana coto, também desconfia a cidadão IDA, o inicial NM, a cobrança ilegal da emana em rua e a metinar o montante dolar atos rua. Mas bem, o ato refere e que se mais descobre o seu membro Conselho Policiamento Comunitário Metinaro, o de informar a escuadra polícia metinara, não é, pelo cidadão CIRA, comete o ato cobrança, o de submeter o processo de identificação. Henrique da Costa, informa a jornalista CIRA, que foi um encontro semanal com o comandante da escuadra CIRA, que foi a escola dele. Hoje nós, comandante da escuadra CIRA, temos a segurança de segurança da área, comandante da escuadra Metinaro, até que está aqui na área, e temos a ideia de que a gente tem que fazer o veterano, com a cobrança ilegal da cidadão, que promete que a comunidade CIRA para atos rua, e depois a duração da cidadão, e depois a gente tem que fazer o veterano, mas também a gente tem que fazer o ato comandante da escuadra, e depois a gente tem que fazer o relatório escrito, e depois a gente tem que continuar com o comandante da escuadra. Polícia Esquadra Metinaro, bolona suspeito a toloca o processo de identificação durante a hora, sendo o resenro, também considera caso não é o flagrante delito. Na plana severa, a direita Xeménes, Xemén. Fato. Obrigado.